A próxima pergunta é NQI Mulher. Ela diz aqui que um certo pastor foi explicar a trindade e acabou comparando-a com um ovo. A irmã achou estranho esse tipo de ilustração de algo tão sério, sagrado, com algo tão simples como um ovo. E ela pergunta aqui, podemos usar qualquer tipo de ilustração para explicar a trindade? Qual a melhor forma, pastor? Há muitas ilustrações para explicar a doutrina da trindade. E uma delas é apontar um ovo, como está aqui dizendo. Então, naturalmente, é coisa bem difícil de aceitar. Mas uma particularidade do ovo representa bem a doutrina da trindade. Como? O ovo é apenas um. E ele, para se formar um ovo, ele tem três características. A casca, a clara e a gema. E poderia, então, talvez a pessoa que assim o fez, levar essas três partes como símbolo da doutrina da trindade, conforme Mateus 28, 19, e irem fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, repetindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme o texto que citamos. Agora, tem outras considerações que também podem servir de ilustração, mas o suficiente que temos na Bíblia Sagrada pode dispensar estas ilustrações que não têm nenhuma ligação com a própria Bíblia. Agora, Mateus 28, 19, é muito claro. Agora, nós encontramos na Bíblia, por exemplo, especificamente, o Pai sendo chamado Deus. Encontramos especificamente o Filho sendo chamado Deus. Por exemplo, Tomé, quando viu Jesus ressuscitado, depois de não ter crido, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Jesus estava presente e não o repreendeu por uma ação de ele estar sendo exagerado. E quero dizer para os que conhecem o grego que o texto bíblico está precedido de artigo. Ho Kyrius Mu, Ho Teos Mu, que significa o meu Senhor, o meu Deus, como nós falamos, referindo-se ao Pai, também podemos nos referir ao Filho. E nós encontramos no capítulo 1º do livro de Hebreus, versículo 8, o Pai dizendo ao Filho, ó Deus, o Teu seto é seto de equidade, mostrando que o Pai, pessoalmente, ele se dirige ao Filho nessa expressão de louvor, de evocação, ó Deus, o Teu trono persiste pela eternidade e a eternidade. Seto de equidade é o seto do Teu reino. A palavra seto é aquele bastão que o rei antigo ficava nas suas mãos, como poderiam de agir contra qualquer pessoa que entrasse no seu palácio sem ordem dele. É só levantar o seto e os soldados ali do lado estavam prontos para matar, vamos assim dizer, a pessoa que chegasse, porque não tinham autorização do rei para chegar-se. Quando o rei levantava o seu bastão de aceitação, então ele tinha plena liberdade de chegar-se à presença do rei. E Jesus é este rei também na colocação de Deus. E o mesmo caso nós encontramos com o Espírito Santo, quando aquele casal, Ananias e Safira, resolveram entre si ficar com metade do preço da venda da sua propriedade, não havia obrigação de levar nada, mas eles quiseram fazer uma apresentação como pessoas dadivosas. E chegou Ananias presente primeiro e quando foi fazer o seu oferecimento, Pedro repreendeu Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Então nós temos aí pai, filho e Espírito Santo, reconhecidamente, biblicamente, como três pessoas constituindo um só Deus. E não precisamos de ilustrações assim meio chulas, que não é condizente com a seriedade dos seres que nós estamos tratando.